Unidos jamais serão vencidos, professores, unidos jamais serão vencidos, estão unidos, estão unidos, estão unidos. Colegas, uma primeira saudação para todos os professores aqui no Distrito de Ébora, que mostraram uma grande greve, escolas, EB1 e jardins de infância praticamente todos encerrados e porcentagens bem acima dos 90%. Uma greve que começou no dia 16 e que está encrescendo desde que começou em Lisboa e há de terminar no dia 8 no Porto. E depois concluiremos esta fase da luta, uma fase crítica, com uma grande manifestação de professores no dia 11 de fevereiro em Lisboa. Que todas as escolas, que todos os agrupamentos levem um autocarro a Lisboa. Estamos num momento crítico, mas antes disso queria também, para além da saudação aos professores, deixar aqui uma saudação a todos aqueles que manifestaram a sua solidariedade. Os pais, os alunos, as forças políticas que já aqui foram referenciadas, a autarquia de Ébora na pessoa do Sr. Presidente. A todos, muito obrigado, porque de facto esta luta dos professores é uma luta pela escola pública. E este crescendo na luta, neste momento temos já também ao nosso lado a Federação Nacional da Educação. Temos tido um crescendo cada dia que passa, ontem em Coimbra, hoje mais ainda em Ébora e, por certo, amanhã mais ainda em Faro. E é mais importante esta manifestação dos professores, porque, entretanto, tivemos o Ministério da Educação a apresentar um conjunto de propostas que são inaceitáveis, inaceitáveis e que têm procurado, ao longo dos dias, como se vê hoje nas notícias, como se vê hoje nas notícias, colegas, ao dizerem que, como se estivessem a dar algo a alguém, que os professores contratados poderão vencer pelo índice 205. Importa aqui não esquecer que é o Estado português que viola as diretivas comunitárias pelo abuso na contratação a termo e pelo facto de fazer discriminação salarial. O que deveria acontecer, melhor dizendo, o que não deveria acontecer, era um professor precisar de chegar aos 46 anos de idade, aos 16 anos de tempo de serviço, para conseguir vincular. E isto que o Ministério agora propõe, de todos os professores, melhor dizendo, de vincular os professores com 10.500 professores, é manifestamente insuficiente, por um lado, porque nem sequer vai respeitar a graduação profissional e muitos dos colegas que tiveram o azar este ano de não ter horário completo ou de não terem horário anual, não poderão chegar a esta situação. E relativamente à questão da discriminação salarial, importa também sublinhar que todos os professores contratados deveriam receber pelo índice que têm direito, tendo em conta o tempo de serviço que têm. Portanto, esta tentativa de mostrar aproximação que o Ministério da Educação hoje tem a correr pelos jornais, é mais um embuste para procurar mostrar que veio ao encontro daquelas que são as reivindicações dos professores. Mas não veio ao encontro. Não veio ao encontro nesta questão da precariedade, como não veio na questão do tempo de serviço. Não foi apresentada nenhuma proposta de recuperação dos seis anos, seis meses e 23 dias. E mesmo relativamente à questão das vagas, aquilo que parecia que era uma aproximação, que era 75% dos professores que estão no quarto escalão poderem aceder ao quinto e 58% poderem aceder ao sétimo, também aqui é um truque, porque não estamos a falar de 75% nem de 58% dos professores que obtiveram bom, mas dos 50% que obtiveram bom, mais 20% do muito bom e mais 5% do excelente. E no caso do sexto escalão, aos 33% que tiveram bom, aos 20% que tiveram muito bom e aos 5% que tiveram excelente. Ou seja, não há aproximação nenhuma, estamos exatamente na mesma. E o que nós exigimos é que as vagas sejam extintas. O que nós exigimos é que o tempo seja contado. O que nós exigimos é que haja uma resposta de facto humana ao problema da mobilidade por doença. O que nós exigimos é que a burocracia seja eliminada e não haja um conjunto de intenções pias que pretendem resolver o problema. O que nós exigimos é que a precariedade seja defesa.